É o seguinte, a questão dos refugiados tem ganhado destaque em todo o Brasil, mas muitas vezes o tema tem sido atrapalhado por conta de preconceito, xenofobia e fake news. Para auxiliar na compreensão desse tema tão complexo e combater a desinformação, as jornalistas Ariane Carraro e Duda Porto de Souza fizeram o Valentes, onde elas reúnem histórias de vida emocionantes de pessoas que vieram para o nosso país em busca de um lugar onde elas pudessem de fato viver. Quer conhecer um pouco mais sobre o livro? Para saber mais sobre o assunto, é só continuar assistindo aqui o vídeo, mas antes não deixa de se inscrever no nosso canal, tá? Valentes, histórias de pessoas refugiadas no Brasil não é o livro de estreia da dupla Ariane e Duda aqui na seguinte. As autoras também publicaram Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, um livro que a gente fala muito aqui no canal. Nessa publicação, as autoras retrataram histórias de mulheres que não aparecem muito nos livros, mas que fizeram toda a diferença na nossa história. Agora, as autoras seguem juntas em mais um projeto em defesa dos direitos humanos. Valentes é mais uma obra que, depois de uma vasta pesquisa e muitas, muitas conversas, quer retratar histórias de pessoas que muitas vezes são deixadas de lado. Assim como em Extraordinárias, os leitores vão encontrar em Valentes perfis de pessoas que têm histórias de vida inspiradoras e emocionantes, repletas de superação e resiliência. As autoras fizeram dezenas de entrevistas ao longo da pesquisa para o livro e detalharam a vida de 20 pessoas de mais de 15 nacionalidades diferentes. Os perfilados vieram para o Brasil pelos mais variados motivos, desde as dificuldades financeiras até a perseguição baseada em raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero ou opinião política. Além das histórias dos entrevistados, Valentes também traça um panorama histórico do refúgio no Brasil e no mundo. Para apresentar tantos conceitos e dados de maneira dinâmica, as autoras apostam em um texto claro e objetivo, sem deixar de ser humano e sensível, além de vários infográficos que mostram quais conflitos originaram esses fluxos migratórios. O Brasil recebe muito menos refugiados do que poderia receber. Para ser uma ideia, cerca de 29,6 milhões de pessoas encontram-se em situação de refúgio ao redor do mundo, sendo que metade delas são crianças. E o Brasil, porém, até o final de 2018, tinha um pouco mais de 11 mil pessoas refugiadas reconhecidas em seu território, sendo que o nosso país é o quinto maior em extensão territorial. Ou seja, 0,04% das pessoas refugiadas estão no Brasil, sendo que 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. Valentes destaca muitas instituições importantes para as pessoas em situação de refúgio. Uma delas é a ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Presente em 130 países, o ACNUR foi fundado em 1950 e tem como objetivo dar apoio e proteção a todas as pessoas refugiadas do mundo. Sobre o livro, inclusive, o ACNUR disse A ampla pesquisa e os recordes históricos de Valentes tornam a obra uma referência de informação à causa que nos une, à humanitária. Além disso, o livro também mostra o que podemos fazer para receber melhor os refugiados que chegam por aqui. E aí, gostaram de saber mais sobre esse livro? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e também de comentar o que você achou do livro. Até terça!